galerinha bom dia para quem não me conhece meu nome é Ivanildo eu trabalho como gari começo a trabalhar ao meio-dia e depois que nós compramos a chacra eu sempre tira a parte da manhã para estar indo lá para a chacra fazendo algum serviço lá e como eu começo a trabalhar ao meio-dia quando está dando umas 10 e meia eu saio de lá chego para dar tempo eu começar a trabalhar só que eu notei que o quintal está precisando bastante de manutenção também muitos vasos aqui para estar tirando o mato olhando se tem praga muitas mudas para mudar aí então vou estar tirando uma manhã de um dia aqui da semana para estar fazendo a manutenção aqui no quintal e vamos começar por hoje e a primeira coisa que eu vou estar fazendo é limpar ali o viveiro das galinhas vou estar tirando o esterco para fazer adubo colocar ele para curtir eu trouxe também um capim lá da chacra vou estar fazendo um ninho novo ali para as galinhas olha as nossas galinhas são galinhas poedeira que são as isabral são as galinhas desenvolvidas para botar ovos a alimentação delas são ração de milho folhas folhas aqui da horta e comida que sobra lá na cozinha elas botam bastante se nenhum aqui já está bem precisando de de pôr alguma coisa aqui para elas não botar aqui os ovos acaba batendo no chão e quebrando então eu trouxe esse capim eu tinha colocado umas folhas de banana só que vai acabando com o tempo então vou estar colhendo esses ovos que estão aqui vamos ajeitar o ninho delas depois eu vou estar limpando colocando uma areia nova para elas manhãzinha aqui de sexta-feira está bem frio mês de junho junho mais junho julho aqui em minas é bem frio é o mês de fazer fogueira na rua mês de festa junina como está bem cedinho as meninas estão dormindo ainda aí eu vou estar limpando aqui na parte da manhã porque a tarde vou estar trabalhando eu peguei a minha cestinha olhamos os ovos agora vamos ajeitar o ninho delas e aí e aí ali o ninho já ficou bem bacana bem fofinho agora pelas está botando agora nós vamos tá dando uma limpada aqui no viveiro vamos trocar a água também vamos deixar bem limpinho aqui para ela galerinha bem fácil de limpar eu uso essa pazinha aqui para estar tirando o adubo aqui das galinhas esterco de galinha melhor adubo orgânico que existe principalmente para folhosas alface couve mostarda muito rica em nitrogênio esterco da galinha mas jamais podemos usar o esterco da galinha desse jeito primeiro a gente tem que colocar ele para curtir aí quando ele estiver bem curtido a gente já pode estar usando aí nas nossas plantas tem um vídeo no canal mostrando como curtir retiramos o esterco vamos estar colocando para curtir agora nós vamos estar jogando uma areia seca aqui para elas elas adoram ficar tomando banho de areia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha a felicidade delas aí Tomando o seu banho de areia Trocamos a água Vamos colocar uma água limpinha aqui para elas Olha, viveiro limpinho Comida Lenzinho bem feito Aguinha limpa Agora nós vamos estar tirando Umas folhas ali na horta para elas estarem comendo E no quintal apesar de consumirmos bastante alface Doamos os amigos Mas ainda assim Acaba endurecendo bastante pé de alface Aí Jogamos para as nossas galinhas Vamos tirar aqui também umas Folhas velhas de mostarda duras A mostarda aí é igual a cor Você vai tirando folhas Ela vai Nascendo mais folhas Olha, para quem não conhece Isso aqui é a flor A flor da mostarda Ela solta esse pendãozão aqui E sai as flores lá na ponta Olha, as galinhas apesar de comer a ração de milho que já tem bastante nutriente Elas adoram também folhas verdes Essas folhas ajudam o ovo a ficar Aquela gema bem mais amarelinha Uma gema bem mais durinha Mais consistente Aí já teve muitos comentários aí nos vídeos Falando que Não pode dar ração Não pode dar alface para as galinhas Que dá dor de barriga Aí eu sempre dou alface para as minhas galinhas aqui Não dá dor de barriga Sempre, desde quando eu tenho as hortas aqui Eu dou alface para elas Elas são sempre bem saudáveis E claro que você não pode dar em grande quantidade Eu não posso chegar aqui e sentar muita alface aqui Porque como a alface tem bastante água Elas vão acabar dando dor de barriga mesmo Mas se cada dia eu jogar um pouquinho de alface Não tem problema algum A nossa parte da limpeza do viveiro das galinhas poedeiras Isabral está concluída Agora vamos cuidar um pouco dos vasos Só que antes de começar a mexer nos vasos Eu vou estar colhendo essas pitaias pink Já estão na hora de ser colhidas A pitaias pink se você deixar ela amadurecer muito no pé Ela vai começar a rachar Essa pitai é deliciosa Uma das mais doces que existe Levei bastante Muda lá para a chácara Já coloquei para enraizar Geralmente as minhas pitaias produzem de dezembro a março Só que como o clima está bem diferente Agora no mês de mar ainda tem pitaias aqui no quintal Vamos escolher essa também Uma vermelha de polpa branca Essa aqui está bem grande Vamos escolher uma alface aqui Para a salada do almoço também Hoje nós vamos escolher a alface lisa Essa aqui está plantada em sacolas Os pés de alface bem grandes Aqui nessas outras sacolas eu plantei almeirão Olha como está precisando bastante de estar arrancando esses matinhos Muito trabalho para fazer aqui no quintal Geralmente a semente desses matinhos aqui Vem no esterco Aquele esterco de curral que a gente pega Aí acaba nascendo esses matinhos Isso aqui são Nossos pés de pimenta Já deu bastante pimenta Tem alguns meses que temos eles aqui no vaso Só que eles estão bem velhos Aí eles começam a produzir as pimentas bem pequenininhas E pouca pimenta É a lei da natureza aí Nasce, cresce Frutifica e morre Fica velho e morre Então isso não é ao contrário aqui com as pimentas também Então esses pés de pimenta chegou a hora de Estar arrancando eles Temos que plantar pés novos Então vou estar arrancando Vou Estar dando uma fofada aqui na terra desse vaso E estar plantando outros pés E o que fazer com esses vasos Que fizemos uma colheta nele Primeiro vamos Dar uma fofada na terra Vamos deixar a terra bem soltinha de novo Deixamos a terra bem solta Agora quando você for plantar outra coisa aqui nesse vaso Você vai fazer outra adubação Você vai usar um adubo de sua preferência Vai fazer a adubação e vai plantar novamente E nós que plantamos em espaço pequeno Em vasos No quintal Para não faltar hortaliça Ou Verdura aí no seu quintal Sempre vocês tem que estar Semeando Olha aqui já tem Muitos vasos precisando de muda de alface Só que já está vindo novas mudinhas Tem essas aqui que estão pequenininhas Já tem umas aqui que já dá para Estar colocando nos vasos Galerinha aqui no quintal Além de eu ter as isabral Como eu gosto De usar bastante esterco de galinha Eu tenho poedeira negra também É uma raça de galinha poedeira Elas botam bastante Comprei esses franguinhos em casa de ração Aí da vez que eu comprei Geralmente a gente consegue comprar só as fêmeas Aí veio aquele macho lá também Da mesma raça Eu tenho aqui também Umas três garnisetas Aqui é o espaço onde eu cultivo Alguns pés de banana Essas galinhas não ficavam aqui Ficavam num espaço menor ali Aí eu resolvi soltar essas aqui Está dando certo Porque é bem maior para elas ficarem Olha elas A casca do ovo delas é bem mais escura Que a casca dos ovos da isabral Que são Ovinho de galinha garniseta Essa pequenininha ali Essa Poedeira negra Mais pequena Ela é filha daquele galo E de uma galinha isabral Só que Ela saiu puxando mais o galo Saiu pretinha Só os pés dela Que saiu Avermelhado Amarelo Vocês reparem que os pés dela É amarelo E os pés da isabral Da raça legítima São pretos Da isabral não Gente Desculpa Da poedeira negra Os pés da poedeira negra Da raça legítima São pretos E os pés dessa aqui Saiu meio amarelado São uma raça de galinha Bem bonita Bem pretinha Com essas Manchinhas brancas Aí no peito Tempo 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 Tchau. Então é isso, vou continuar o meu trabalho aqui, deixar o quintal bem organizado, fica todos com Deus e até um próximo vídeo.